Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme Associação Satisfação, satisfação Total, total, total Esse é o diamante Só que é um menininho No verso eu sou lapidado E rimas eu vi você lapidindo Assim que eu faço irmão, você não sabe rimar Levinski é muito fraco, o diamante eu vou amassar Essas clichês cê me poupa Meu mano, eu faço frio Cê quer rima boa, cola lá em casa Aí, cê sabe, vai perder, meu mano, cê tá ligado que aqui eu vim te surpreender Mas calma que a verdade é nua e crua, cola a nossa casa não, parceiro Que a verdade a gente vê na rua, é isso, parceiro, é diferente aqui na disciplina Você não é foda, muito menos a sua mina Pelo amor de Deus, cê sabe que eu faço um bagulho, moleque Pra que eu vou devorar teu MC Boom, não decoro nem fundo rap Mas tudo bem, cê sabe, a rima é louca, você tá parecendo a nobreza de toca Colar na sua casa pra pedir, com isso eu nem me irrito Sua casa é o freestyle e hoje eu sou o hóspede maldito Moleque, assim que a gente faz, fica no quase Eu não vou lá pedir, cê que pediu pra passar na próxima fase Barça, prova que você não tem o dom Irmão, cê sabe que aqui eu tenho o dom Falei que você é foda e aqui não faz o som Cê não cola na casa do freestyle que não é bom Eu sou a nabrisa de toca, cê sabe qual que é Mas certeza se der chuva de nabrisa no seu colo, Caipelé Cê presta atenção, eu vou rimando E nessa vida passa a certeza que te matar, tá no meu plano Caipelé, só que você sabe que cê tá sem dor Faz a música e fala que ele te trancou na carreira de pó Então cala a boca Isso aqui não é futebol Cê é o espinho de maldito, eu não fixo Chamada de cruz que eu te ganho com o crucifixo Então cala a boca Calma, filha, vamos lá Vamos lá Barulho pro do rap e pra Andy Diamante Levisky Jurados, 3, 2, 1 Pra lá? Aqui 1 a 0 do rap Andy, certo família? Quem terminou começa, certo? E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Rope 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 meu mano, você tá ligado que agora moleque, eu passo na paixa moleque, eu duvido você Fazer o plot desse burguinho, tudo no trap e você não encaixa Até dá uma travada, eu não deixo parar depois, só que cê trava mais que meu Play Dois Ah da hora meu parceiro, então vai vendo Só que tá ligado que eu sou essência e não tô te entendendo Então presta atenção, então vai vendo Rimo rapidinho da hora meu parceiro, mas cadê os argumentos? Tudo bem, cê sabe que agora o bagulho é com você Essência de quê? Tá menos que o Marguilê Mas tudo bem, cê sabe que essa é a levada Marguilê, não tem problema que hoje tu vai sair fumada Já que é Play Dois, Happy Game, meu nível aqui é hard Salva essa derrota lá no seu memory card Assim que eu faço irmão, por aqui eu tô de boa Não é Play Dois, é parte dois e nós é vida louca Cala a boca, não é vida louca, eu causo o seu fim Você é sua modinha, porta Play Dois no Slim Aê, cê tá ligado, essa aqui é a parada Falou de memory card, lá cê trouxe as decoradas Ah, mas falou que ia fumar Cê tá ligado parça, que a sua ideia é feia Dá licença de larguilê o caralho Com essa aparência, vou ter certeza que é a Love 666 Olha que engraçado mano, cê sabe que cê é enquete Você é MC modinha, então é 777 Então cala a boca, cê sabe que a levada Já falei que é na brisa e hoje tu vai sair bolada Só que Play Dois e Slim eu nunca quis Slim num cheiro pra ver a verdade embaixo do nariz Assim que a gente faz usando a criatividade Se você não entende é porque não sabe a realidade Heeeey Vamos lá Eu ia pegar terceiro com você desgraçada Barulho pras rimas da Levisky e Diamante Do Happy End Tá parecido, vamos pros jurados, depois não é volta Jurados, 3, 2, 1 É na galera, vou pedir mão então Mãos pra Levisky e pro Diamante Valeu rapaziada Valeu mano Mãos pro Do Happy e pra End Mano, parece que deu mais pro Levisky e pro Diamante hein Quem ganhou o primeiro round? Então é terceiro round família Escolhe um aí de vocês As mina, as mina vai, vai, vai Eu não quero não, vamos pegar fogo Yeeeey Isso aqui é o que meu amor? Não, não, não Isso aqui é o que meu amor? Amor é o caralho Amor é o caralho Uou, 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 uou Ei Se cês amam essa cultura que faz improvisação, gritem ele Não Ele Se cês amam essa cultura que faz improvisação, gritem ele Não Ele Cê sabe que eu faço um bagulho que é louco, sem chacota Toy Story, hoje a Endy vai colar na minha bota Até porque cê sabe que é vai na fé, vem na rima que cê sabe que cê não passa do meu pé Cala a boca minha parceira, você fuma minhas ponta Escreve o seu nome mesmo porque eu sou sua dona É isso meu parceiro na sagacidade Eu quebrei o brinquedo fora porque eu entrei na faculdade Eu sou dona mano, essa aqui é a ideia, eu não tenho dona Se quiser pergunta para as mina da platéia Mas tudo bem, cê sabe que é assim que a minha Por isso que se não concordar, pergunta pra sua vizinha Que pergunta É isso meu parceiro, eu vou chegando que eu sou verdadeiro No final cê vai chorar no seu travesseiro Não, cê tá falando isso porque eu te dei bota e cê tá bolado Onde sozinho ditado do que mal acompanhado Então cê cala a boca, cê sabe sem esplanar Se questão de esplanar, tu toma bota pra Diana E toma bota minha parceira que apavora Como assim tomar uma bota se você pedir o meu WhatsApp agora? Como assim parceira? Eu vou chegando na sessão e cala a sua boca de papo de esplanação Sabe que eu faço um bagulho que é hit Falou Levins que cê é ruim na rima Aí pediu meu zap e me chamou pro feat Não dá pra entender, se ligar que é sem caô Cê sabe que é história em contrário, você que pediu meu número Eu pedi você pro feat mano, cê não é verdadeiro A terra é plana, eu pedi o feat e o beat encaixa com o mineiro Mas como assim parceira? Eu vou chegando agora na sagacidade Quer rimar, mas fala a verdade Palmas família! E aí? Vamos lá hein família! Barulho pras rimas da Leviski! Andy! Leviski! Andy! Jurados 3, 2, 1 Leviski! Diamante! Próxima fase! Muito barulho pra Andy! Rap família! A gente inf�ética para操作 viver assim Falou a troca! A nossa casa!